Uma pessoa foi presa e três máquinas caça-níqueis foram apreendidas hoje à tarde lá no Hamilton, na zona norte da cidade. Soraya Barros tem mais informações. Isso mesmo, Cid. O 30º Batalhão da Polícia Militar recebeu denúncias a respeito da existência, então, dessas máquinas caça-níqueis. Foram até este bar e acabaram encontrando três máquinas dessas. O valor total encontrado em dinheiro que estava nessas máquinas caça-níqueis era de R$ 95,00. Em uma máquina tinha a quantia de R$ 75,00, em outra de R$ 5,00 e em outra, então, R$ 15,00. Então, teve esse valor, as máquinas caça-níqueis e o proprietário do local, então, teve voz de prisão e foi conduzido, então, até o 30º Batalhão, onde assinou um termo circunstanciado e foi liberado. A gente ouve agora o tenente Hermerson Castro, que dá mais detalhes para a gente. Três máquinas caça-níqueis foram encontradas dentro de um bar. Uma denúncia chegou para os policiais militares, o soldado J. César e o soldado Rocha. Eles foram ali no Raimitão, dentro de um bar, na rodovia João Carlos Strass, e dentro desse estabelecimento, lá escondidinho, lá nos fundos, três máquinas que estavam ligadas, estavam operando e tinha dinheiro no seu interior. O proprietário foi indagado, ele assumiu que era da sua propriedade ou responsabilidade, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao cartório do 30º BPM. Ali, ele se comprometeu a assinar o termo circunstanciado e foi liberado. Essas máquinas estão apreendidas, ficam à disposição da Justiça, vão ser periciadas e, posteriormente, vão ser deliberadas pelo Poder Judiciário para serem entregues e encaminhadas para a UEL. Lá, elas vão passar por um processo de adaptação e de transformação que vão retornar para a sociedade para servir com orientação e também trazendo educação para a comunidade. Tá aí, Tenente Emerson Castro, então, relatando a apreensão dessas máquinas caça-níqueis que agora vão passar por um processo lá na UEL e voltarão à sociedade para atividades educativas. CID.